E aí galera, beleza? Juliano aqui pra mais um vídeo com vocês e hoje vamos dar um rolê de CG aqui Eu tô indo aí fazer umas correrias, pagar umas contas né, que a vida não é só alegria, tem que pagar conta também Acabei de ali embaixo imprimir dois boletos pra me pagar e agora eu vou indo na lotérica tá E eu tô indo ó, ó como que nós tá indo De chinelo E hoje a gente vai falar sobre isso tá, esse vai ser o assunto do vídeo Deixa eu só ver se tá gravando, tá gravando Esse que vai ser o assunto do vídeo tá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre andar de chinelo de moto tá Pra vocês aí que querem saber, que gostam de andar de chinelo Cara, acho que eu posso ir aqui reto hein, não vou virar aqui mesmo Eu tô indo lá na lotérica agora E eu tô pertinho de casa tá galera Eita pega, errei a máquina Ah velho, eu odeio quando a moto cai no neutro velho, você vai jogar a segunda e cai no neutro Mas enfim, eu tô aqui perto de casa A lotérica também é perto de casa tá E geralmente, muitas vezes quando eu quero sair de moto e é perto de casa Eu às vezes tô de chinelo e eu pego e vou de chinelo mesmo tá Então tipo assim, às vezes eu ando de chinelo na moto tá Porém, eu ando mais de tênis do que de chinelo tá Então geralmente ando de tênis né Mas quando, às vezes tipo assim, você tá em casa, você quer ir no mercado que é pertinho ali Ou você vai a algum lugar que é mais perto sabe E aí às vezes a preguiça de colocar o tênis Às vezes eu tô tipo com o pé um pouco sujo ali Eu não quero colocar o tênis Aí tem que tomar banho ou lavar o pé Aí tipo, já pega e já vou de chinelo mesmo tá E aí hoje eu vou falar sobre isso Do nada vem esse assunto na minha cabeça né De falar sobre isso E estamos fazendo, hoje mesmo eu já tive essa ideia de vídeo E vamos fazer, porque eu acho que muita gente tem dúvida né Muita gente, é, acho que daria um vídeo bom Acho que vai dar um vídeo bom aqui Com esse assunto tá E vamos lá Eita, tem uma ondulação ali na sua É, vamos lá Eu dei uma pesquisadinha e tal né Pra ver um pouco mais sobre isso Né E aí o que que diz né No código de trânsito tá Nas leis né Não pode andar de chinelo Tá, isso aí a gente já sabe Quem não sabe, tá sabendo agora né Mas andar de chinelo De moto, tanto de moto quanto de carro Não pode tá Você não pode dirigir nem pilotar Com o chinelo E pra quem quer saber De quantos pontos que é a multa De quantos que é a multa É, segundo o que eu vi lá né Eu vi num Eu pesquisei um pouquinho lá Eu vi um Um site falando lá É uma multa média Quatro pontos na carteira Tá E a multa é Cento e trinta reais Tá, segundo o que eu vi No site Se vocês aí Já levaram uma multa De chinelo aí Deixa aí nos comentários tá Pra gente tá sabendo Deixa aí o valor que você pagou De multa também Pra mais pessoas verem né Saberem Mas eu acho que geralmente É isso aí mesmo Cento e trinta reais tá E quatro pontos na carteira Aí tem gente que anda descalço né Tem gente que vai falar Ah mas chinelo não pode Mas e descalço Porque descalço De carro Você pode andar descalço No carro né Dirigir o carro e tudo mais Eu mesmo De carro Quando eu vou dirigir carro Geralmente cara Grande parte De quando eu vou dirigir O carro Eu uso Eu Eu uso não Eu ando descalço tá Eu vou de chinelo Tiro o chinelo pra um canto E ando E dirijo descalço né Aí o carro Geralmente eu não uso tênis cara Eu não gosto muito de dirigir Carro de tênis Porque Sei lá cara Eu gosto mais de Dirigir descalço mesmo né Ir de carro pode Tá Ir de moto né Muita gente vai perguntar Ir de moto Será que pode Ou não E bom galera Segundo Tipo assim As leis né Não tem nada Oxe Mudou aqui Ué Como assim Agora preferencial É de quem tá vindo Antes era o contrário É por isso que eu tava parado ali Agora que eu me dei conta Que loucura Segundo as leis galera Tipo assim Não Não tem nada dizendo Que você não pode Pilotar uma moto descalço Né Então tipo assim Geralmente não É Geralmente se não tem nada falando que não pode Então pode né O pessoal não pode pegar Para você e E te multar Por estar andando sem chinelo Né Já que não No código não diz nada Do código de trânsito E tal Mas Se você pegar um policial Meio ruim aí O cara quiser te ferrar Aí pode ser que Ele te aplique uma multa Mesmo não tendo nada dizendo Tá Porque o certo Andar de moto aí Se você não quer ter problema Tá O certo é andar de De tênis mesmo Né Sapato fechado É Eu nunca fui parado De chinelo e tudo mais Nunca levei multa Mas dá multa Tá Se você for parado aí Pode ser que o policial te multa Tamo chegando aqui na lotérica Vamos ver aqui Eu vou Parar de gravar agora Daqui a pouco eu volto com vocês Eu vou pagar o negócio ali E já volto Aí galera Voltei aqui já Acabei de pagar ali As contas Contas e contas e contas Agora vamos embora Vambora Vamos terminar o vídeo agora Então Como eu falei pra vocês aí Se você estiver andando de moto Tiver de chinelo E o policial pegar vocês aí Ou separar uma blitz Ou algum agente aí De trânsito Parar você Eles podem sim Te aplicar multa Tá Porque não é certo Tá Tá na lei lá Que não pode Andar Com chinelo Tá Então Se você for parado Pode ser né Que o policial Seja gente boa E tipo Te libere E não te Aplicar multa em nada As vezes o policial As vezes o policial te aborda ali Pede seus documentos Vê que tá tudo certinho E as vezes Pelo fato de você Tá Só com Tá com chinelo ali As vezes ele nem Nem aplica Multa em nada As vezes pode até Falar alguma coisa Falar pra você Te dar uma orientação Que não pode Andar de chinelo E tudo mais Mas Se o policial Quiser Ferrar com você Ele pode Replicar uma multa Tranquilamente Tá Porque Tá errado Se tá errado Tá errado Não tem como A gente querer Falar que não Tá errado Se tá na lei Ali Não pode Tá Aqui na minha cidade Galera Que nem foi pra vocês Eu nunca fui parado Tem muita gente Cara Que eu vejo De moto Andando de moto Aqui na minha cidade Que o pessoal Anda de chinelo Tá Então isso não é Não é novidade Pra ninguém Mas Tipo assim Eu nunca vi Cara Ninguém falando assim Aqui na minha cidade Amigos meus Nunca vi ninguém Falando sobre isso Que levou uma multa de chinelo Mas Pode ser que leve Tem algumas regiões Do Brasil Aí Que o pessoal Cara Anda muito De chinelo Pessoal Geralmente Anda muito De chinelo E Acho que E tem alguns lugares Também Tipo assim Que é a cidade Do interior As vezes Os policiais Nem ligam muito As vezes O policial Para você Pede seus documentos Vê que tá tudo em ordem Que a moto tá em dia Você tem habilitação Tem tudo certinho E aí não dá problema Mas É isso aí É errado Se o policial Quiser te dar multa Ele vai ter razão Porque tá certo Não tem o que Reclamar E andar descalço Que nem foi pra vocês Não tem Nada na Na lei de trânsito Tá falando que não pode Mas se você quiser Ei rapaz De novo Hoje eu tô cagado Com a marcha Essa segunda marcha Tá difícil de entrar hoje Mas se você tiver Andando descalço Corre o risco De você levar A multa Também Então se você Não quer ter problema Com multa Não quer Ser atuado Levar a multa E tudo mais É melhor Você andar De Tênis mesmo Anda com tênis Com sapato fechado Que aí assim Você não vai ter problema Beleza Bom galera Então É basicamente isso Acho que já falei Tudo nesse vídeo Se ficou alguma coisa Ou alguma dúvida Ou se vocês Querem saber De outra coisa Alguma outra coisa Eita De novo Essa segunda Não entrou Hoje eu tô Eu tô ruim Para as marchas Se tiver alguma coisa Alguma dúvida Que ficou Ou alguma sugestão De vídeo Que você queira Que eu faço também Deixa aqui nos comentários Beleza Que eu Vou tá respondendo Vou tá fazendo aí Se você me der Uma sugestão boa Beleza E se for uma coisa Que eu sei Que eu souber Beleza Então deixa aí nos comentários Comenta aí o que você achou Do vídeo O que você quer ver de vídeo E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Não esquece De deixar aquele like Pra gente Se inscreve no canal Ainda se não for inscrito Beleza Pega esse vídeo aqui Compartilha com seus amigos Com quem você puder Pra tá me ajudando também Beleza Então é isso aí Aqui na descrição Tem o link do meu Instagram E também Do canal dos parceiros Então vai lá E dá uma força Beleza O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Valeu E Deixa eu ver se tá gravando E até a próxima Fui